De 2012 para 2016, o número de praticantes de atividades físicas em academias no Brasil passou de aproximadamente 7 para 8 milhões, ou seja, um crescimento de mais de 14% nos últimos 4 anos. O mais interessante é que a procura de clientes pelo treinamento personalizado cresce acima dessa proporção, tanto que vemos cada vez mais cheias as academias, clínicas, estúdios, parques e até condomínios com clientes sendo atendidos nessa modalidade. Sem dúvida, o personal training é uma das áreas de melhor remuneração do profissional da saúde, mas para se destacar entre tantos profissionais é necessário uma ótima capacitação e diferenciais que só uma boa formação pode te oferecer. Por isso, a pós-graduação em treinamento funcional e personal training da Faculdade Inspirar uniu o que há de mais atual no mercado de saúde, o treinamento personalizado e o treinamento funcional, que pode ser aplicado em ambientes abertos e fechados e tem tido muita procura pelo dinamismo e pelos resultados que essa modalidade apresenta. O curso conta com professores de referência nacional que trazem para a sala de aula toda a prática e vivências do mercado de trabalho. Além disso, o aluno pode contar com um exclusivo programa trainee, tripla certificação e toda uma estrutura pensada para a sua formação. Destaque-se no mercado e inspire uma carreira de sucesso.